E salve salve Tibiano Sejam bem-vindos a mais um programa Tibiano As piores e melhores jogadas aqui Vem comigo na posição 5 Mas veja só na posição 5 Que coisa interessante Tem dois meninos trocando tiro lá dentro Lá os dois na PK Mas o que é isso agora? A salinha do X1 Agora tem a arena Fizela a salinha do X1 A molecada tá lá, é tiro pra todo lado Os dois vão trocando tiro, olha como que sobe no baú Olha, é uma habilidade que sobe do jeito que ninguém sobe Mas você fala, mas e aí? Que porra é essa? Mas tem que ter torcida, ó O que que essa molecada tem na cabeça? Mas tá lá Jequian e Yocelo Tá lá a molecada, você pergunta Mas que level que é a molecada? Se liga Jequian, 161 E o outro menininho que tá na treta também 81 A molecada lá fora Pagou o ingresso Tá de camarote Fala elemental tá lá também Enquanto isso a molecada destina É o tíbia crescendo no cenário esportivo, filho Daqui a pouco vai ter CB tíbia Jequian e Celo Tá trocando tiro lá dentro E você fica se perguntando por que Que a molecada tá ali fora Mas a treta tá rolando É, ele chora pra cima do Celo O Celo fica lá andando pra cima e pra baixo Montando um periquito Enquanto o Jequian tá montando em cima do panda É foda 161 Vou andar de panda na parada Porque eu quero Tô aqui dentro A treta tá rolando solta E você analisa dentro Que a molecada está num nível De profissionalismo muito grande É México Alpa atrapar o cara Dentro do lugar que ele já tá atrapado Enquanto isso Torcida tá firme e forte lá É, aí, aí, aí Acabou o pod do Celo Aí, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Balança, balança, balança Tô torcendo Agora vai Vai, vai, vai Porra pra cima do Celo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que porra é essa, véi Caralho Que merda foi essa, truta E na posição 4 Estamos nas profundezas De Tutankamon Que porra é essa As catacumbas lá Tá ligado Do caralho Passou um capacete Andando sozinho ali Tem que tomar cuidado Porque quem está lá Marcos está lá Lúcia Lúcia tá olhando pra baixo De Bitico ali Pra cima do Benin Benin tá nem aí O Juveléu Montanopanda Oh, Lorde Todo mundo ali A esperda de quem Alguém Opa, apareceu maluco Já compara um monte De Merchicol na costa dele Já fica perdido ali Não sabe pra onde vai Olhou pra frente da minhoca Minhoca falou pra ele Corre pro outro lado Corre pro outro lado Ficou lá de frente do Merchicol Ficou perdido Bateu no Vermelho Tá realando E tá treto pra ele Voltou como se fosse Pular todo mundo Estrela nova cela Não voltou Ponto de barulho Combado do Merchicol Do Merchicol do outro lado E o bagulho tá treto O bagulho tá louco Pra ele ficar perdido Voltou É chura Ficou Fogo no chão Fica olhando pra todo mundo Fica encarando a truma de longe Tá esperando acabar E não acaba o Merchicol A molecada Como só avançar pra cima do maluco Fica parado Tá desespero Já tá mordendo a cadeirinha Com o Merchicol Não sabe o que faz Puta que pariu Tá empurrando Mais mexe com o negócio De ele ficar rodando Tá mais perdido Ai que leve que é ele Opa 134 leve do maroto Do menino Que tá lá combado Vai sair daí como Como que o presunto sai Como que vai Como que vai Mas Caralho mano Na posição 3 Castor O atizeiro Putaço da vida Que tá Subiu a escada Com sangue no zóio A molecada subiu Também combando ele Mas ele tá lá na fita Tá na captura Atrás do maluco de vermelho Olhou aqui Ó Opa Vai contando Já foi mais um E a treta continua ali Ele fica lá embaixo A molecada chumbando Ele tem jeito de ajudando Ele tem jeito de ajudando Os outros Não sabe nem que tem ajudando Quem ajuda aqui Deita na cama e dorme Mas a treta Tá rolando A SD vai voando Ela pra cima A câmera ainda tá aparecendo Direito Porque quando vai O combo da treta Do maluco Ota Doeu hein Essa doeu A presunto do maluco A treta continua Pra cima do castor O maluco fica pra barba da cama Aqui perto do criado mundo Fica tranquilo aqui Porque quando esperou Foi ó A treta tá forte Vai contando Que o barulho tá louco Ele já tá contando ainda Ou já perdeu as contas Vai que o maluco Tá lá pra cima Já acharam mais um maluco Começaram com o bar pra cima dele Tá parado Cadê o maluco? Avista o maluco Apareceu o maluquinho ali Já puxou Aí Corrada pra cima dele Vai que ele tá Tá perdido Começou a andar pra cá Começou o baque Também como se fosse forte Vai que o maluquinho Apareceu Já foi mais um Que olhou no lance Puta que pariu Vai que o barulho Tá louco mesmo Que os caras Tá perdido E na posição 2 É muito importante Ter paciência E jogar mexicol no nada Aí você avista o menino Que às vezes o menino Pode tá caçando a mão Às vezes pode tá caçando a influência Às vezes pode ser mais ou menos Os mais ou menos É aquele que reala com bote Mas tá andando Tá na frente do PC Esses também é gostoso de matar Então você vai lá Tem que ter paciência Lula um monte de demo Lula um pouquinho Afasta os bichos Vai pro outro lado Aí agora começa a caminhar de novo O maluco tá lá Como se tivesse nada acontecendo Tá matando o demo Às vezes ele dá aquela olhadinha Tá mais ou menos Continua naquela caminhada Mais ou menos Você fica naquela missão Vai lá tentar trapar o demo Faz o cara perder o foco Por que? Você fala assim Mas como que o cara tá na mão? E o cara tá na influência também Você vai avistar aqui aí ó Tá lá o menino O menino já jogou a mexicol na frente ali O outro tá tentando matar Outra mexicol aqui Vai tampar Tá morrendo o demo Olha lá O que acontece com o menino Simplesmente ele fala Pô Não consigo passar a mexicol Vou fazer o que? Vou desistir Né? Tem que desistir Porque aqui não dá pra fazer mais nada Aí com muito sacrifício Você consegue juntar três demos Dois falha mental Você fica tangando um pouco ali Porque o menino vai aparecer Mas onde tá com o menino? Tem que ficar ligado como? Tem que atrapar aqui embaixo Joga mexicol Atrapou Aí agora você corre Aí subiu Aí avistou o pai do esfalha mental Tá suave Avistou o menino periquito O menino periquito desceu Que ele tá mais ou menos Ou mais ou menos acontece isso É que ele tá ligado na treta Mas não tá ligado ao mesmo tempo O menino tá lá Dozentos e quarenta e oito Menina influência Meio no dedo Meio vivo e Meio morto É, cuidado Existem vários tipos de influência Você não tá ligado Existem as influências Profundas Profundas É, cuidado com as influências aí Que não é tudo que dá certo não Na posição 1 Já começamos a ver que o bagulho é treta Né, porque a molecada tá aí Já tá todo mundo no esquema Molecada toda reunida no TS Trapando o lado direito da passagem Normalmente essas tretas assim Vem um cara correndo lá de cima Lurando um outro Você vai lá Ó, falei Ó, abriu o PK lá pra cima Aí vai começar a descer a turma agora Pra querer matar Só que não imagina que vai dar de cara Com um pelotão de gente Que tá no TS lá Tudo gritando, né Vai, 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 vai Vai, pega Ai, nossa Tá com uma médica qual no meio do rio Enquanto espera Esquece que a médica qual é prova d'água E não para em cima da água Aí fica aquele irmão de gente reunindo Cadê o pessoal? Ó, porque os caras não vêm A gente fica naquela expectativa aqui E vai começando a dar aquele desespero Aí a gente já começa meio que Arrui a unha, né Enquanto tá ali Você vai lá Vamos fazer com um site de entretenimento, né Que acontecem as coisas Enquanto é perigoso Aí Minas Gerais já falou Vou buscar Vou lá pra cima Que vai aparecer Voltei correndo Agora vai Não vê ninguém ainda Já fica naquela Todo mundo reunindo Tá todo mundo no TS No Skype No ventrilo No orelhão público O pessoal faz carro Lá no orelhão público Também Mas por que que você tá falando baixo Cateroide? É perigoso Falar baixo Tem que falar baixo Porque a caverna é pequena E o pessoal pode ouvir Então fica todo mundo reunido aqui E o negócio vai aparecer lá pra cima Aí enquanto os caras não aparecem Fica todo mundo aqui Todo mundo na expectativa No TS Aí você fala que de repente É aqui Caralho 306 é o alvo Que vai aparecer Ele é agora Olha como batendo Ele é de cola Lá pra cima 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 E vamos analisar agora Essa jogada bônus O X1 já está acontecendo ali Com quem? Jean SD E o Foi Trapado Ele foi trapado? Não É o nome dele O menininho tá correndo Porque é treta pra cima Lá 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 pra cima 362 é o level Do Jean SD Pá Passou aqui o corredorzinho Trapei Suave Presta atenção agora No PVP do Bat Olha o Bat O Batman Ó Se enfiou na frente Puta que posicionamento Esperou o maluco Pra treta E Por resto O Jean SD Não esperava Subiu E tem uma tropa De gente Lá de cima Que vão começar A chumbar Ele agora Porque pra descer Dali Não consegue A não ser Que cavar Fundo Com cavadeira Mas como o time Não tem cavadeira Ainda É treta Pra cima Do Jean SD Que é treta Pra começar Pra cima Dele Tem o Faro Elemental Também A molecada Ela é do Canto Tá do Red O 7 Do Red Tá Red School E também Tem o Zuv Que também Tá Red School O resto 306 Foi lourado Caiu no beito Caiu no beito O maluco Tá no meio Agora Que não consegue Relaxar Porrada Pra cima Do maluco Tá batendo Vermelho Não consegue Relaxar Tem o Churagran E Churagran São pra dar aquela curada Do Faro Elemental Pra ajudar Aqui também Fica esperto Opa Mais um Olha o Faro Elemental Não é treta Do Faro Elemental Vamos fazer Uma coisa Queimar É fogo Que queimar Árvore Vai começar Queimar Árvore Com fogo Pra cima Do Jean Também Batendo Vermelho Jean Cid Tá batendo Vermelho Tá levando Cid Jean Cid Que pariu Com o Bado Jean Cid Porra Não tem Cid Que não parava Mais De falar Que é Cid Que na Cara Que pariu Vai Jean 306 Celulares Cê Mancada E por hoje É só Obrigado Por ter assistido Esse vídeo Por ter chegado Até aqui E como é de praxe Deixa o seu comentário O seu like Compartilha Se inscreve Pede Para os seus amiguinhos Se inscrever Vamos fazer O Cateroide Chegar no 100k Porque nós Estamos na ativa Tem um pessoalzinho Falando Que o Cateroide Tá traindo o movimento Do tíbia Fez um canal De lol Tô aqui fazendo Vídeo de tíbia Por que então Se eu sou traidor Hein seu lixo Tamo aí na ativa Fica firme e forte Com nós E na tela Vou deixar alguns vídeos Para você continuar E nosso canal Assistindo E para você Que precisa Do computador Simples Pelo menos Para poder jogar tíbia Acessa agora John Store E na descrição Tem o cupom De desconto Para você estar comprando Um pc Com ele lá Ó Venha fazer parte Do Bang Jão É nóis Valeu Tchau 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 Tchau